Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. O vice-presidente do Tribunal, ministro Og Fernandes, concedeu liminar em habeas corpus para um homem que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva de ofício por um juiz. Segundo o ministro, a lei anticrime veda esse tipo de ato. E na terceira turma foi mantida a condenação do Google Brasil Internet a pagar indenização por danos materiais e morais por ter responsabilidade com a venda de palavras-chave na comercialização de links patrocinados. Já a sexta turma reafirmou o entendimento do STJ no sentido de que a mera atitude suspeita não justifica busca pessoal e invalida provas colhidas no procedimento. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!